Boa tarde, ouvintes da Mais FM. Sejam todos bem-vindos. Me chamo João Emanuel e sou estudante de enfermagem. Estou também junto das estudantes Sandy, Carol e Luana. E damos início a mais um programa Mais Saúde da Rádio Mais FM e hoje com o quadro Café com Pé de Saúde. Nós estamos vinculados na Rádio Mais FM 106.1 e na TV Mais pelas redes sociais. Vão acontecer os programas aos sábados a partir das 12h30. Se você não sabe, o Pé de Saúde é uma estratégia do governo federal que une os ministérios da saúde e educação para o trabalho pela saúde. O programa conta com estudantes de diversas áreas, sejam elas da enfermagem, serviço social e educação física, que buscam trazer conhecimentos valiosos sobre os diversos temas e hoje, em parceria aqui com a Mais FM, pelo programa Mais Saúde, estamos aqui neste canal de comunicação. No episódio passado, você ouvinte nos acompanhou falando sobre a participação social e cidadania. No episódio de hoje, iremos abordar sobre as filas de espera e a classificação de risco na saúde. Você sabe o que é isso? Para entendermos melhor sobre as filas de espera e a classificação de risco, é importante explicar a importância deste assunto na saúde. Luana, você poderia me explicar o que são as filas de espera nos serviços de saúde e qual o objetivo delas? Com certeza, João. As filas de espera, elas são um mecanismo de organização dos atendimentos de saúde e elas têm como objetivo garantir a ordem e a priorização dos pacientes conforme a necessidade de cada um. E aí, muitas das vezes, a população não consegue compreender essa importância das filas de espera e acabam por ter uma visão errónea, equivocada ou negativa com relação às filas. Quando, na verdade, é um sistema utilizado para gerenciar o fluxo de atendimento e distribuir os recursos disponíveis da forma mais eficiente possível. Seria interessante aqui exemplificar, por exemplo, vamos imaginar que uma unidade tem uma capacidade para atender cinco pacientes. E aí, naquele momento, né, existe uma demanda maior do que para os cinco pacientes, né, que estão ali aguardando o atendimento. Então, nesse caso, é necessário aplicar uma classificação de risco, né, para que eles possam aguardar de acordo com a sua necessidade. Entendi. E como essas filas de espera são formadas? Quais os desafios enfrentados pelos serviços de saúde nesse aspecto e, principalmente, hoje? As filas de espera, elas vão sendo formadas à medida que a procura, né, pelo serviço, a demanda por atendimento, ela supera a capacidade de oferta dos serviços de saúde. E aí, esses desafios, eles são variados. Vão desde a limitação de profissionais, profissionais de recursos materiais, desde a complexidade dos casos, né, que demandam mais tempo de atendimento. E aí, tudo isso, esses aspectos vão impactar no tempo de espera dos pacientes. Certo. E, Sandy, me diz uma coisa. Quais as consequências das filas de espera prolongadas que a gente entra e espera, espera e espera para alguma coisa e para a qualidade do atendimento, para a saúde dos pacientes? Quais são essas consequências? João, as consequências são diversas. Pacientes com condições que precisam de atendimento imediato podem ter seu quadro agravado, ou seja, podem piorar ou até mesmo evoluir para um enxado crítico, enquanto elas esperam na fila, né, enquanto demora esse atendimento. As filas longas, elas podem gerar aumento do estresse, da ansiedade dos pacientes e prejudica a sua qualidade de vida. Também pode haver atraso, né, nos diagnósticos, nos tratamentos, na realização de exames. Isso afeta negativamente os resultados de saúde e a condição de saúde do paciente. Nossa, muito interessante. É importante entendermos as implicações das filas de espera. Agora, vamos falar sobre as classificações de risco, que é um componente crucial no gerenciamento dessas filas. Vamos dar continuidade. Carol, você poderia nos explicar o que é a classificação de risco e por que ela é tão relevante nesse contexto? Sim, João, com certeza. A classificação de risco, ele é um método utilizado para identificar a gravidade e a emergência dos casos que chegam nos serviços de saúde. Certo. E através dela, é possível priorizar o atendimento, garantindo que os pacientes mais graves, né, sejam atendidos mais rápido, com uma maior agilidade. É um processo fundamental para organizar o fluxo de atendimento, os recursos disponíveis e proporcionar um atendimento mais adequado. Ah, certo. Mas quais seriam os benefícios da classificação de risco na prática? João, a classificação de risco traz uma série de benefícios. Ela permite estar identificando de forma rápida e precisa aqueles pacientes que necessitam de atendimento imediato, evitando aqueles atrasos que podem ser prejudicial à saúde daquele paciente. Além disso, ajuda a distribuir a demanda de forma igual, de forma igualitária, reduzindo o tempo de espera e melhorando a qualidade do atendimento, dando mais a quem precisa de mais e menos a quem precisa de menos, considerando as necessidades sempre dos pacientes, sempre levando em conta as necessidades de saúde. Muito interessante esse conceito de equidade, Carol. Dar mais a quem precisa mais, dar menos a quem precisa de menos. Mas a gente pode citar alguns exemplos dos sistemas de classificação de risco utilizados no Brasil? Sim. No Brasil, a gente vai ter sistemas de classificação de risco amplamente utilizados nos serviços de saúde. E aí a gente vai ter como exemplo o protocolo de Manchester e também o protocolo de triagem de emergência. E aí esses sistemas, eles vão considerar diversos critérios e aspectos, como a clínica do paciente, a gravidade daqueles sintomas que o paciente está apresentando, o risco de agravamento e a necessidade de intervenção imediata. E aí é válido ressaltar aqui que cada um desses protocolos, eles possuem suas particularidades, especificidades, mas eles têm um objetivo em comum que é justamente priorizar o atendimento conforme a urgência de cada paciente. Bem, gente, e o atendimento, ele é dividido por classificação de risco. Essa classificação de risco, ela é dividida em cinco cores. Que as cores são a vermelha, a laranja, amarelo, verde e azul. O atendimento vermelho é dado às emergências, em casos que necessitam de um atendimento imediato e tem uma espera de zero minutos. Tem que ser muito rápido porque é um caso de emergência. Laranja, né, é muito urgente, que tem uma espera de dez minutos, que pode levar a um exemplo, né, de casos como traumas, convulsão. O vermelho, alguns exemplos do vermelho, pode se dar infarto, parada cardiovascular, politraumas, né, que são um risco de emergência, um risco que não pode esperar, tem que ser rápido. O amarelo é de urgência, classificado como urgência no atendimento, que pode ter uma espera de sessenta minutos. Que, os exemplos dos casos, se dão por queimaduras menores, dores abdominais. Também vai ter o verde, que é o pouco urgente, que tem um tempo de espera de cento e vinte minutos. que vai levar em conta os casos de doador de cabeça moderada, de diarreia, de alguma doença psiquiatra. Também pode ter, também, o azul, aqua azul, que ela vai ser classificada como atendimento não urgente, que o paciente, ele pode esperar duzentos e quarenta minutos. E os exemplos de casos, para o azul não urgente, seriam os pequenos ferimentos, sintomas gripais, que são sintomas leves. E lembrando, né, que a classificação de atendimento verde e azul, elas podem ser atendidas na unidade básica de saúde, mais próxima, né, de você, da sua localidade. Porque são casos bem mais leves. Ah, então, Carol, não adianta chegar cedo com um problema pequeno para querer passar à frente do coleguinha. Não, João. Certo. É importante destacar o papel dos enfermeiros na classificação de risco, já que é o profissional encarregado para isso. Eu gostaria de ouvir mais um pouco sobre esse detalhe. Sandy, tu pode me contar sobre a atuação do enfermeiro nesse processo? Claro. Os enfermeiros, eles desempenham um papel fundamental na classificação de risco. Eles são capacitados para realizar a triagem, para avaliar a gravidade dos casos, seguindo os protocolos estabelecidos, como já foi mencionado. Essa atuação, ela é essencial para identificar as prioridades, para encaminhar os pacientes conforme as suas necessidades de saúde, contribuindo para um atendimento mais eficiente e também seguro para o paciente. Nossa, isso é excelente. Agora que nós aprendemos melhor sobre as filas de espera, a gente vai conversar um pouquinho mais. Conta alguma coisa, Carol? Posso sim, João. As filas de espera, né, é fundamental para manter uma organização, né, um fluxo de atendimento e evitar os atrasos no próprio atendimento. Excelente. Agora que nós aprendemos mais sobre as filas de espera e a classificação de risco, vamos discutir mais um pouco sobre os mitos e as situações mais frequentes. Luana, você pode me contar um pouco quando se fala de filas de espera e a classificação de risco, quais são os mitos mais frequentes? Então, João, um dos mitos mais comuns da população é pensar que a classificação de risco, ela, na verdade, é uma forma de discriminação. Quando, na verdade, ela é uma estratégia, né, justa e necessária para priorizar os casos mais urgentes visando a segurança dos pacientes. E aí, é interessante aqui exemplificar. Vamos criar uma situação hipotética. Imagem que chegou dois pacientes numa unidade de pronto atendimento. E aí, o primeiro paciente, ele tem 62 anos e ele está apresentando uma febre alta. E, em contrapartida, o outro paciente, que tem 42 anos, está apresentando sinais clínicos de um infarto agudo do miocárdio. E aí, de acordo com a classificação, são situações bem diferentes, né? E aí, de acordo com a classificação, qual deles dois, né, deve ser atendido primeiramente? Por mim, ao ver pela classificação que a Carol explicou, o infarto agudo do miocárdio é uma das características que faz com que ele seja mais interessante ser atendido logo. Uhum, com certeza. Já que uma febre, apesar da idade, não seja tão, um sinal tão importante. Visto que, né, o infarto é um risco iminente de vida, né? Com certeza. Que o paciente, né, ali precisa ser atendido naquele exato momento, não pode esperar, né, muito tempo. É naquele exato momento mesmo. Justamente. Então, se a gente fosse aplicar a classificação de risco, né, para esses dois pacientes, o paciente que apresenta sinais clínicos de infarto, ele se encaixaria ali na cor vermelha, né, já que ele corre risco de morte. De morte iminente. E iminente. E ele precisa ser atendido imediatamente, já que ele não pode esperar, né? E aí, acontece dessa forma. Não é discriminando porque o outro é uma pessoa mais idosa e o paciente com sinais clínicos de infarto, ele é uma pessoa mais nova. Não, é porque ele necessita de um atendimento com mais urgência, né? Porque o caso dele apresenta uma gravidade maior. E aí, outro mito também é que a população, ela apresenta bastante, é que essas filas de espera, elas são muito longas e são inevitáveis. Sim. Quando, na verdade, existem medidas que podem ser adotadas para que haja um melhor enfrentamento, né, dessas filas de espera. Ah, certo. Luana, e quais seriam essas medidas? Uma das medidas que podem, né, ser adotadas e que são adotadas nos serviços de saúde é a própria aplicação da classificação de risco de Manchester, do protocolo de triagem, né? E aí, é muito importante, né, que eles sejam aplicados para que as pessoas, elas sejam atendidas conforme sua necessidade. E além da aplicação desses protocolos, é importante também que os pacientes, eles tenham um vínculo com a unidade básica de saúde do seu bairro, né? E aí, através da manutenção da sua saúde, eles vão diminuir de certa forma os números de adoecimento, né, constantes. Mantendo a saúde, eles vão estar sempre em dia, né, e aí vão adoecer menos. E é importante também, como você, Carol, já tinha explicado, né, que esses pacientes quando apresentarem, né, quando adoecerem e apresentarem sinais leves, eles procuram ter a própria unidade de saúde para que eles possam ser atendidos lá e dessa forma diminua o fluxo, né, diminua a superlotação dentro das unidades de pronto-atendimento. E eu vou até aproveitar isso que eu falo e já fazer um convite para você que nos acompanha. Me diz uma coisa, tu conhece o teu posto de saúde? Tu já foi lá? Então, fica com mais um convite aqui do programa. E é importante desmistificar essas informações que são equivocadas. São quase como fake news, porque ficam no nosso imaginário a gente pensa muito nisso. Agora, também vamos responder algumas perguntas frequentes dos usuários sobre as filas de espera e classificação de risco. Sandy, você pode escolher uma pergunta? Claro, João. Vamos falar sobre uma muito importante. O que eu posso fazer para lidar com as filas de espera e ter acesso mais rápido ao serviço de saúde? Boa pergunta. Carol, me diz uma coisa, você pode nos dar algumas dicas de como lidar com essa coisa tão complicada, aparentemente, bem complicada, mas que é organizada das filas de espera e melhorar o acesso à saúde? Posso sim, João. É fundamental, como a Luana já falou, manter uma rotina de cuidados que permitam uma boa saúde. E um desses cuidados é a procura da sua unidade básica de saúde, do seu postinho de saúde mais próximo do seu bairro. E, além disso, também é importante estar buscando informações sobre os programas que tem, sobre as políticas públicas que visam melhorar o nosso acesso ao serviço de saúde. Como o agendamento eletrônico, ampliação de oferta de serviços em determinadas áreas, além também da sua relação com os agentes comunitários de saúde, que é o vínculo com esses acessos, com os agentes comunitários de saúde, que ele é o profissional que liga a comunidade ao posto de saúde. É bem interessante também lembrar, mas é uma atividade já proposta. Tu já conhece o teu agente de saúde? Ele faz visível na tua casa? Então, a forma do agente de saúde, a figura dele, ele existe justamente para levar o posto mais perto de você. Vai que você está com algum problema, não consegue ir e tal, faz em algum outro horário. O agente de saúde ele comunica e combina com você sobre as informações do que acontece e aí que vocês vão desenvolver essa relação. Uma saúde melhor? Talvez. Agora que nós aprendemos melhor e talvez ainda vamos discutir, não saia daí e fique, que nós vamos retornar para o próximo bloco, onde vamos desmistificar alguns equívocos comuns relacionados com os temas. Fique agora ainda esperando o programa Mais Saúde pela Rádio Mais FM 106.1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que me inspirou a fazer esse projeto é contar a história da minha vida. Meu nome é Rodari. Meu avô foi o único arquiteto negro a compor o time de arquitetos que construiu Brasília. E minha avó foi a primeira professora de música negra também de Brasília. Então acho que o que está fazendo é contar a história da minha vida para abrir caminhos não só para mim, mas para quem está vindo também atrás. O Lucas é um menino de ouro. Se formou e já arrumou um emprego. Muito esforçado, todo mundo fala como ele é responsável, como ele é educado e um menino respeitador. Ajuda todo mundo, inclusive aqui em casa. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Detran e Governo do Ceará Sempre que um aluno vai para a escola, nós do Governo Federal, Estados e Municípios, estamos juntos. Estamos juntos dos estudantes investindo em ações de combate à violência. Estamos juntos da família, com programas que reforçam a segurança dos seus filhos. Estamos juntos de quem ensina, melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar. É assim, de estudante em estudante, de brasileiro em brasileiro, que juntos levamos mais proteção para todos. Estamos juntos pela paz nas escolas. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Central do Amor Boticário, em que posso te ajudar? Não, amiga, calma. Respira. Não vou te julgar só porque você é fiel à ficante. Espera aí. Esconder anel de noivado na sobremesa, eu teria medo de engasgar. E daí que ela bebe leite direto da garrafa? Quem nunca? Só a marca que mais entende de amor pode ajudar você a entender o seu. Se você quer uma dica infalível mesmo, presenteie seu amor com o Boticário. Dia do Amor, o Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos, seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não. Nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver. Por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacina salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal. Atenção empresários e empreendedores. Você deseja aumentar a visibilidade da sua marca e melhorar a aparência dos seus anúncios? Conheça agora PN Mídia. O estúdio de gravação mais completo do mercado. Com mais de 10 anos de experiência, a PN Mídia oferece soluções completas para a sua empresa. Seja para anúncios em rádio e propaganda volante, redes sociais, outdoors e mídia indoor. Além disso, possuímos o maior banco de vozes do Brasil. Com locutores profissionais e qualificados para atender as suas necessidades. Melhore a imagem da sua marca e destaque-se no mercado. 99957-0101 Então pessoal, continuando a nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês como é que ocorre a rotina, o passo a passo. Você que nos acompanha sabe dizer Luana, tu pode me contar um pouco sobre como ocorre da entrada até a saída? Com certeza. Quando um paciente vai buscar um atendimento em saúde E aí, por exemplo, vai até a UPA, a unidade de pronto atendimento Logo na porta de entrada, né? Existe ali a triagem, onde ele vai ser acolhido, onde um profissional vai solicitar alguns dados, algumas informações com relação àquele paciente e vai fazer a sua ficha ali, né? Luana, isso quer dizer então que desde a recepção, aquela pessoa lá já consegue iniciar para iniciar o atendimento, é assim? Com certeza. O atendimento ele inicia desde a entrada, né? Ali na recepção Para abrir a ficha e tudo mais Justamente. E aí, em seguida, né? Ali após a recepção, ele vai ser direcionado à triagem Onde um profissional capacitado, né? Um enfermeiro Ele vai avaliar o paciente, avaliar os seus sinais clínicos Avaliar os seus sinais vitais E ele vai, né? Aplicar a classificação de risco de acordo com o problema apresentado por aquele paciente, né? Ou ouvindo as suas queixas Aí seja uma classificação de manchester, ou aquela que envolva as cores, e cada uma com seu tempo Isso, exatamente Acontece dessa forma E aí, né? Quando ele faz essa classificação, o paciente, ele entra numa ordem, né? Na classificação, num sistema online E aí, a partir disso, o paciente, ele vai ser chamado e direcionado para o atendimento médico Muito interessante essa parte sobre ser online Eu tinha até a memória de uma vez, eu acho que não foi na UPA Mas eu precisei de um atendimento E colocaram a pulseira Aí era até uma pulseira azul Agora quer dizer, então, que já é no sistema tudo informatizado Aham Ah, então assim, a gente não tem o conhecimento enquanto usuário Mas o profissional, ele consegue organizar automaticamente Isso 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 é interessante Mas aí, me diz uma coisa A gente fala muito sobre colocar na fila, organizar Tem algum acolhimento? Alguma coisa assim, uma estratégia de acolhimento? Já ouvi conversar alguma coisa sobre isso Carol Sancho, o que é que vocês entendem sobre acolhimento? Sim, João O acolhimento, ele é essencial no serviço de saúde E muito se fala, né? Em acolhimento Mas o que é acolhimento, né? Acolhimento é a forma de você acolher De você dar ouvidos De você ter uma resolutividade De ter uma resposta àquele paciente Né, Sandy? Ou seja, né? Ele é o instrumento que organiza os serviços Quando o paciente chega, né? Ele é atendido Ele precisa passar por esse acolhimento, né? Para ele ser direcionado até Ou seja, ao médico Ou ao enfermeiro Enfim, ele vai passar por essa triagem Como já foi mencionado E ele precisa ter esse acolhimento, né? A escuta das suas demandas, né? Das suas necessidades de saúde Para que assim ele tenha um atendimento mais eficaz Voltado para a sua necessidade de fato Interessante isso, Sandy Interessante, Carol É bem interessante, na verdade Ver essa estratégia de acolhimento Porque ela é parte do programa de humanização Pode até parecer redundante Porque a gente conversa sobre humanização Para seres humanos Mas é uma política Que ainda, apesar das críticas Ela persiste Para buscar trazer um atendimento melhor Às vezes a gente não conhece Mas são atos simples Que às vezes a gente não conhece Mas são atos simples Que interferem na qualidade da assistência Que vão trazer uma assistência mais diretiva Mais simples, mais direta Mais educada Que possa sim gerar um efeito Surtir um efeito benéfico Sim, João E a produção do próprio vínculo do usuário Com o profissional de saúde Naquele serviço de saúde Então, e o vínculo é bem interessante Principal para tanto promover saúde Tornar uma saúde melhor Como também se criar um elo Que vai além da própria promoção Mas também da reabilitação Da prevenção Que são eixos também da atenção básica Se você escutou a atenção básica E não entendeu Deixa eu te clarear E dizer como seria A atenção básica É nada mais nada menos Do que o posto de saúde Por isso que eu já falei Ou então Se eu não falei Estou falando agora Sobre buscar o seu agente de saúde Saber quem é Saber onde é seu posto Porque muitas das coisas São demandas simples E pode parecer Mas é real Pode não parecer Mas é real De que a atenção primária O seu posto de saúde Ele tem até 80% De resolutibilidade Que é isso Muita coisa se resolve lá Pode não parecer Pode achar simples Mas vai desde vacina Atendimento médico Atendimento com enfermeiro E a partir daí É que se pode acessar Uma saúde melhor E assim também A gente desafoga os serviços E torna essas filas Mais tranquilas Só para quem realmente precisa Aí Eu gostaria de saber de vocês meninas Me conta uma coisa Quem é que faz o acolhimento Que a gente fala Que é importante acolher Ter uma escuta qualificada Saber ouvir Mas também conseguir perceber Não se envolver Ser uma escuta imparcial Sobre toda essa estratégia Mas quem é que faz o acolhimento É a pessoa da recepção É o médico É o enfermeiro É o psicólogo É quem? Na verdade As categorias profissionais No ato do acolhimento Elas trabalham em conjunto Assim como também Na assistência A assistência precisa estar em conjunto Então todos os profissionais Desde a recepção Até o momento do atendimento Precisa realizar o acolhimento Interessante A gente escuta A gente escuta muitos relatos De pacientes Que tiveram experiências negativas Dentro dos serviços E aí por isso que é importante Todos os profissionais Trabalharem Em conjunto Para que o paciente Ele seja bem acolhido Recepcionado Desde a recepção Até a porta de saída Do serviço Para que ele se sinta seguro É bem atendido E tem experiências positivas Com relação ao seu atendimento Pois é Como Luana mencionou Pois se ele for bem atendido Ele vai voltar à unidade Não vai gerar traumas Ele vai buscar Se ele ter de volta Um adoecimento Ele vai buscar o serviço Então é preciso Tratar bem mesmo Dar esse atendimento De qualidade Ter essa escutativa E ouvir mesmo A necessidade Aquela demanda Que o paciente está trazendo Escutar com atenção Sim Sandy Muito importante O que você falou Porque muitos Dos usuários Eles vão ao serviço De saúde Muitas vezes Contam Conversam com os profissionais Contam Dos seus medos Das suas expectativas E tem uma boa resposta Para dar aquele paciente Já melhora Aquele quadro de saúde Daquele paciente Para você ver Como o acolhimento Ele muda A assistência A construção De vínculos Sim Porque a partir De um vínculo Você consegue acreditar E consegue ter Uma comunicação melhor Sim É bem interessante Principalmente na parte Do posto de saúde Que você conheça Eu vou ficar batendo Nessa tecla Vocês podem ver Que eu gosto muito disso Porque justamente Eu defendo isso Eu defendo o SUS Porque justamente É com esse vínculo Que se vai conhecer E vai se atuar De forma melhor As vezes Você mal frequenta o posto O enfermeiro Não te conhece E você faz Lugir algum tratamento Tipo um remédio Para hipertensão Diabetes Seja o que for E se você não tem Esse vínculo Ele não consegue As vezes Quando realiza Alguma ação Tem alguma coisa No post Que discute sobre isso Você não tem Essa informação Aí Não seria Uma saúde Tão qualificada Tão boa assim E Respondendo a pergunta Como vocês já clarearam Quem faz o acolhimento É toda pessoa Que está dentro Da unidade de saúde Até os próprios usuários Se eles se sentirem Bem e à vontade Podem realizar Acolhimento De outros usuários Só que Desde que respeitem A qualidade E as necessidades Dos outros Agora Eu gostaria de abrir Um parêntese Para a gente discutir E contar um pouco Sobre as histórias Da vida real Sabe Trazer um pouco Sobre as vivências De que a gente fala Sobre essas coisas Muito boas Mas parecem até mentiras Às vezes Ou então a gente nem percebe Como o caso Da classificação de risco Que a gente lembra Alguma vez Mas também Insere isso Eu como Usuário Eu utilizo Parte do SUS E utilizo o SUS Pelo programa De plano de saúde Resumindo a história E muitas das vezes Quando eu marco Um atendimento A gente tem a hora Marcada Confirma com o profissional E tudo mais Mas espera muito Muito As vezes o profissional Atrasa Chega a desmarcar E a gente pensa Não Isso é porque Eu estou pagando Mas a qualidade Do atendimento Essa longitudinalidade A gente encontra Mesmo no setor Público O próprio SUS De cada dia No setor privado Que seriam os planos Eles têm uma resistência Em adotar E utilizam mais Pela ordem de chegada Que seria Tecnicamente o contrário Das filas de espera E da classificação de risco Com a ordem de chegada Chega na ordem E a ordem que as pessoas Aparecem São as que recebem Atendimento É justamente Uma ordem de chegada Como uma corrida A classificação de risco As filas de espera Elas buscam Retirar aquela ideia De chegar cedo Madrugar no posto Madrugar no hospital Madrugar Seja onde for Para que você Possa ser atendido Logo Para um problema seu Aí Eu tenho muito Essa vivência Porque Geralmente Quando eu tenho Alguma consulta De rede privada É muito complicado Carol Você também tem Alguma coisa assim Sobre classificação de risco Alguma vivência Uma experiência Sim, João Eu já tive sim Uma vivência Com um familiar meu Que ele foi A um serviço Um certo serviço De saúde E demorou muito Para ser atendido Ele estava com Uma situação de saúde Um problema de saúde E esperou demais Na fila de espera E acabou Não foi utilizada Uma reclassificação Do próprio Da própria Classificação de risco Não foi Reaplicado Reaplicado Ele acabou Esperando muito E no final Quando ele conseguiu Ser atendido Ele já Tinha sofrido Duas paradas cardíacas Nossa Sim Gente É bem interessante É bem interessante Até a gente discutir E se você Conseguir perceber Nas unidades Que utilizam A classificação de risco Ficam Banneres Informações Com o esquema de cores E o tempo adequado Aquilo Quando cessar do período Ele deve ser reavaliado Se ele ultrapassa Posso ser que ultrapasse um pouco Possa Mas mesmo assim Ele tem que ser reavaliado Para poder identificar Se a pessoa Ela continua Com aquela condição Ou se ela evolui Para outra Mais interessante Mais importante Justamente Luana Algo mais grave Aí partindo disso A gente também gostaria De ler um cordel Que é desenvolvido Pelo Ministério da Saúde Que fala O dia em que o SUS Visitou o cidadão Então vamos lá Essa é uma boa história Digna de um cordel Trata de quando o SUS E um usuário fiel Resolveram discutir Cada um o seu papel João sempre reclamou Da fila e do atendimento Sempre que precisou Sentia um ressentimento De nunca ter recebido Conforme o merecimento Mas João nunca fez nada Só sabia reclamar Não sabia que ele mesmo Poderia ajudar Tinha vários elementos Para a situação mudar Um dia em profundo sono O SUS lhe apareceu Foi logo se apressando E explicações lhe deu Que o SUS não é do governo Que o SUS também era seu E ainda disse ao dormente Você vai me auxiliar A ficar mais atraente A mais pessoas curar E nas decisões que tomo Você vai me ajudar Mas João lhe perguntou Porque justamente eu Não sou doutor nem político Dinheiro só sei do meu E missão igual a essa Nunca me apareceu Mas o SUS lhe disse logo Melhor que você não há Você me conhece bem Quando precisa Está lá Consulta ou emergência Sabe onde o furo está Tem um jeito muito fácil De todo mundo ajudar Através da ouvidoria Você vai me procurar E se ela não existe Vai pedir para criar Mas só isso não resolve Respondeu João na hora É preciso muito mais E essa solução demora É melhor procurar outro Vou ter que ficar de fora Não tenha medo, João Foi o que disse o SUS Não queira fugir agora Da missão que lhe propus Se você não ajudar Solução não se produz É no grupo de trabalho Que você tem que entrar E a sua opinião Lá você vai mostrar E quando ver um problema A solução vai buscar E os problemas são muitos Emendou o SUS dizendo Mas sei que com a sua ajuda Eles vão se resolvendo Porque não é só você Tem muita gente querendo Mas antes de me ajudar Você precisa saber São vários os seus direitos Você deve aprender Se alguém não respeitar Você vai se defender Vou lhe mostrar um exemplo Quando você se internar Tem direito de escolher Quem vale acompanhar Se parente ou se amigo Ninguém pode reclamar E se estiver na fila Uma outra novidade No atendimento do SUS Vale a solidariedade E quem estiver mais doente Tem a prioridade João então respondeu Eu estou gostando de ver E o SUS disse Tem mais Melhor ainda vai ser Se equipes e usuários Tentarem se conhecer Para afindar essa conversa Agora preste atenção Todas essas mudanças E as outras que virão Tem um nome bem bonito É a humanização Então João acordou Meio sem acreditar Mas estava decidido Não custa nada tentar Se o SUS pediu ajuda Todo mundo tem que ajudar Então é isso pessoal E trazendo essa ideia A gente busca discutir E mostrar que o SUS é de todos É nosso É seu E é um papel interessante É um papel obrigatório Lutar pelos nossos direitos Pode parecer uma coisa Mais complicada Mas a gente já discutiu Em outros episódios Não com a gente Mas com outros meninos do PET Justamente sobre A importância de se conhecer Para se acessar E ter uma saúde de qualidade Então é isso Agradecemos a todos Os nossos ouvintes Por acompanharmos E neste episódio Nós discutimos Sobre as filas de espera A classificação de risco A humanização Que ainda é defendida Hora criticada Entendemos o funcionamento Das filas Da classificação de risco A importância Para o atendimento Na saúde Falamos sobre Como as filas São formadas Os desafios Afrentados Pelos serviços De saúde Os benefícios Da classificação De risco Alguns mitos E verdades Que estão relacionados Aos assuntos E também oferecemos Dicas Para lidar Com as filas De espera E também Melhorar o acesso A saúde Lembre de procurar Teu posto Além disso Esperamos Que neste episódio E hoje Tenha sido Bem esclarecedor E útil para você Se você tiver Mais alguma dúvida Ou alguma sugestão Alguma pergunta Pode entrar em contato Conosco Para os próximos episódios Você pode entrar em contato Pelas redes sociais Arroba Pet Saúde Guatu Arroba Pet Saúde Oficial E também nas redes Da Mais FM Até a próxima E Não esqueça No próximo episódio Iremos abordar Sobre as políticas públicas E a relação com o SUS Até mais pessoal Tchau